Sim, autoestima é absolutamente tudo. Tudo é autoestima. Nós não somos nada sem autoestima. Simplesmente por quê? O que é autoestima? Autoestima é a avaliação que você faz sobre você. Como que você se considera. Como você se considera, como que você se percebe. Imagina que uma pessoa que tem uma autoestima elevada, ela se percebe de uma forma positiva. Uma pessoa que está com baixa autoestima, por que ela tem baixa autoestima? Porque simplesmente ela se percebe de uma forma negativa. E a importância de a gente trabalhar a nossa autoestima, a gente fala às vezes autoestima, parece um tema batido. Mas eu acho que tem poucas pessoas que têm a noção do que realmente é autoestima. Eu posso dizer assim, em uma linguagem bem informal, que a autoestima é simplesmente o combustível necessário para você agir na vida. Para você ser na vida, sabe? Para você se identificar na vida. Então, se eu não tenho autoestima, eu não estou cumprindo aqui com quem eu sou aqui nesse momento, nessa vida. Eu simplesmente não sou nada. Eu estou na dependência do outro. Na dependência do outro me reconhecer, do outro dizer quem eu sou, do outro falar o que devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, assim, por que que eu preciso ter uma autoestima elevada para eu me relacionar bem, me relacionar de uma forma saudável? Porque se eu não tenho uma percepção positiva sobre mim, independente se eu não tenha minha percepção, eu vou buscar reconhecimento no outro. Por quê? Porque todo ser humano precisa ser reconhecido. Se eu não for reconhecida por mim, eu quero, eu busco ser reconhecida pelo outro. E isso numa relação pesa muito. Porque imagina, olha só, gente. Eu não me acho nada. Eu não me acho bonito, eu não me acho boa, eu não me acho capaz, eu não me acho inteligente, eu não me acho nada. E aí eu busco uma vítima para que eu me relacione com ela e eu espero que essa pessoa ache tudo isso de mim que eu não acho. Então, isso não vai acontecer nunca, tá? Porque primeiro que essa é a intenção inconsciente de alguém que tem a baixa autoestima. Se relacionar com o outro para que o outro enxergue em si, em você, aquilo que você não é capaz de enxergar. Isso não funciona muito bem, porque se eu não me considero, se eu não me percebo, como é que alguém vai me perceber? Eu sou reflexo daquilo que eu, daquilo que eu estou emanando para o universo. Então, assim, se eu não me percebo de forma positiva, se eu não me valido, se eu não tenho uma avaliação positiva sobre mim mesma, eu não vou me conectar com uma pessoa que me avalie de forma positiva. Não, eu vou me conectar com uma pessoa semelhante a mim, uma pessoa tão bem insegura, uma pessoa tão bem que tem uma percepção negativa de si. Então, assim, para eu me relacionar de forma positiva, o que eu preciso? Ser positiva comigo mesma. me perceber positivamente. Ah, isso é fácil? Não, porque a gente vem de um sistema onde a gente talvez tenha sido muito criticada, muito comparada, muito julgada. E aí, quando eu venho de um sistema familiar onde eu recebi tudo isso, dificilmente eu consigo me julgar diferente daquilo que as pessoas que me amam me julgavam. Porque imagina, para eu ter a autoestima elevada, eu preciso ter amor próprio. Para eu ter amor próprio, eu preciso me sentir amada. E isso é uma consequência do que eu vivi lá atrás. Então, assim, o quanto que eu me percebo, como que a autoestima, como está a sua autoestima hoje? Como que você se avalia hoje? Se alguém viesse para você e falasse assim, quem é você? O quanto você é capaz? O que você iria responder? Então, a sua autoestima, a gente tem quatro pilares que norteiam a nossa autoestima. A gente tem a nossa autoestima baseada nos nossos relacionamentos, no nosso financeiro, nos nossos pensamentos e na nossa autoimagem. Tem muita gente que confunde autoestima achando que a autoestima está ligada só à autoimagem. O quanto que eu me avalio bonita, o quanto que eu gosto do meu corpo, o quanto que eu gosto da minha imagem. Não, isso é um dos pilares. A gente tem relacionamento, a gente tem pensamentos, a gente tem financeiro e a gente tem autoimagem. O que eu quero falar de agora? O principal pilar para a gente trabalhar é o quê? São os nossos pensamentos. É a fala que eu tenho comigo mesmo. Então, o quanto que o meu avalio está vindo do quê? Dos pensamentos que eu tenho. Do pensamento que faz com que eu me enxergue de forma positiva ou que eu me enxergue de forma negativa. E o que que é isso? É uma consequência do quanto eu fui avaliada lá atrás. É óbvio que é isso. Ninguém tem uma avaliação negativa de si tendo um sistema familiar, uma base familiar onde todo mundo falava que você era incrível, que você era maravilhosa, que você era tudo, reconhecendo suas habilidades, suas capacidades. Não, não vai ser assim. Para eu chegar no nível adulto com uma baixa autoestima, ou eu vim de uma base aonde foi cultivada a minha baixa autoestima ou eu passei por situações que fizeram com que a minha baixa autoestima baixasse. Sei lá, ser traída, ser abandonada, ser rejeitada, algo que mexeu com a minha autoestima, ser mandada embora de um trabalho. Acontece que essa baixa autoestima ocasionada por uma situação atual, se você tem uma base de autoestima, uma percepção sua positiva, boa desde sempre, é mais fácil de você dar a volta por cima. Agora, o que na maioria das vezes acontece é o seguinte, as pessoas têm uma péssima baixa autoestima, as pessoas têm uma péssima percepção desde sempre. Desde pequenininha, são pessoas que não sabem perceber o que tem de bom. Isso é muito cultural. Se você chega com uma pessoa e fala assim, você está linda. Aquela pessoa fala, imagina, Nina, que isso, não estou nada, não sou nada, são seus olhos. Por quê? Porque o ser humano já tem uma dificuldade de aceitar o reconhecimento do outro, o elogio do outro, o que me ajuda a me reconhecer e me trabalhar a minha autoestima. Só que, quanto mais eu fui reconhecida lá atrás, mais a minha autoestima está elevada. Digo por mim, o meu pai sempre foi uma pessoa que sempre enalteceu a minha autoestima. Sempre enalteceu como eu era boa, minhas habilidades, ele me achava super bonita, ele falava que eu era muito inteligente, que eu ganharia o mundo. Então, ele o quê? Cultivou uma alta autoestima para mim. E isso me ajudou a me relacionar com homens, porque eu estava sempre muito segura de mim. Eu sempre achava que eu era muito boa, que eu era merecedora de uma pessoa boa na minha vida, porque quando eu não tenho autoestima, eu não me sinto merecedora de receber coisas boas na minha vida. E esse que é o grande problema. Quando eu tenho uma baixa autoestima, eu me relaciono com pessoas que não são boas para mim, porque eu não sou capaz de atrair o que é bom para mim quando eu não reconheço o bom em mim. Só que isso não me impediu de ter uma baixa autoestima durante o meu relacionamento, porque eu me envolvi com uma pessoa que me manipulava, que me colocava para baixo. Então, por mais que eu tivesse uma base muito boa de autoestima, eu tive uma queda da minha baixa autoestima. Eu fui para uma baixa autoestima e eu comecei a me perguntar será que eu sou capaz mesmo? Será que eu sou boa mesmo? Será que eu sou isso mesmo? Só que, como eu tinha uma base muito boa, quando eu fui para um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, eu busquei me conectar de novo com aquela autoestima que eu tinha desde sempre. Só que, o grande problema das pessoas é que ela vem de uma base aonde pais não reconheceram a autoestima da pessoa. Muito pelo contrário. Foram criações baseadas em comparações, em cobranças, em críticas, em julgamentos. E isso faz com que a pessoa não consiga se conectar. Caraca, se meu pai e minha mãe, vamos dizer que são as pessoas mais básicas, se as pessoas que eu considero que têm que me amar não são capazes de reconhecer isso em mim, eu não sou nada. Eu não posso ser nada. Eu só posso ser alguém se essa pessoa, se eu fui amada lá atrás, se eu fui reconhecida lá atrás. Então, assim, é simples a gente conquistar a nossa autoestima? Não. Aqui a Natália botou, minha base foi zero, então cresci com base de autoestima sempre. Então, esse é o grande desafio das pessoas, Natália, é sair dessa baixa autoestima de sempre. Só que, assim, quando a gente é criança, se a gente não é reconhecida, a gente acredita naquilo que vem. A criança não é capaz de falar assim, ah, meus pais, eles estão fazendo isso porque eles receberam isso também. Os meus pais estão me julgando, me comparando, porque eles receberam esse julgamento, essa comparação lá atrás. A criança não é capaz de fazer esse discernimento. Então, o que a criança faz? O que eles estão falando é uma verdade. É uma verdade pra mim. Realmente, se eles me comparam, é porque eu não sou boa. Se eles me julgam, é porque eu não sou boa. Só que isso não é verdade. E aí a gente cresce com essa baixa autoestima, com essa mania de se comparar, com essa mania de se criticar, com essa mania de se julgar. Só que, pra Natália, ou com outras, outras mulheres que estão com essa falta dessa base, vocês não são mais aquelas criancinhas lá de trás. hoje, vocês já criaram uma trajetória na vida de vocês. Aonde vocês são capazes de reconhecer o quantas coisas boas vocês fizeram. O quão boas vocês já foram pra vocês, pra outras pessoas. Sofri muito bullying na escola. É isso, porque olha só, gente, deixa eu falar uma coisa que assim, é meio básico, sabe? O que tem dentro de mim, eu atraio pra mim. Por que você deve ter sofrido bullying? porque se você teve uma base zero de sistema familiar que reconhecesse a sua autoestima, você internamente começa a falar o que? Eu não sou boa, eu não sou bonita, eu não sou capaz, eu não sou merecedora. E aí, internamente, você cultiva isso e o que você vai atrair? Pessoas que vão falar que você não é boa, pessoas que vão fazer com que você se sinta não merecedora, pessoas que vão julgar você pela mesma coisa que você se julga. Esse é o grande problema dos relacionamentos com a baixa autoestima. Se eu tenho uma baixa autoestima, é muito certo que eu vou me conectar com quem? Com alguém que vai usar essa fragilidade que eu tenho para me colocar mais ainda pra baixo ou uma pessoa que esteja na mesma sintonia que a minha, também tenha uma baixa autoestima. e aí os dois têm uma insegurança muito grande, às vezes aquele relacionamento tóxico de que um é muito ciumento e o outro também. Então, qual é a grande cura que a gente precisa buscar? Identificar quem eu sou, quem você é, o quão capaz você é, quais são suas habilidades, o quanto você é capaz de se amar pra poder ser amada, o quanto você cultiva amor próprio na sua vida, o quanto você é capaz de trabalhar em cima de reconhecer quem você é. E aquilo assim, ah, eu já entendi várias clientes que falam assim, ah, menina, mas eu não tenho nada pra reconhecer. Mentira. Mentira. Todo mundo já teve coisas boas na vida e já teve coisas ruins. Só que o que define a pessoa que tem maior autoestima, maior autoestima, é a pessoa que tem o olhar só pras coisas ruins e é a pessoa que força o olhar pras coisas boas. Isso vai definir a sua autoestima. O quanto você é capaz de definir o olhar que você tem sobre as coisas que você já conquistou na sua vida. Se você olha só pros seus erros, você continua trabalhando em cima da sua baixa autoestima. Se você olha pros seus ganhos, você muda e define um novo olhar, uma nova percepção sobre você mesma. Faz esse teste, pega uma caneta e começa a anotar tudo o que eu já conquistei até hoje. em termos profissionais, em termos financeiros, em termos conjugais, em termos pessoais, não importa. Quais foram os ganhos que eu já tive na minha vida? Mentira que você vai dizer assim, ah, nunca tive ganho nenhum. Mentira, mentira. Você já teve ganho e eu sei disso. Não existe ninguém que tem uma vida só de perda, assim como não tem ninguém que tem uma vida só de ganhos. Então, o que vai definir a sua autoestima é o quanto você reconhecer os seus ganhos, o quanto você é capaz de reconhecer os seus ganhos. quantas vezes ao longo do seu dia, da sua vida, você foi capaz de falar assim, uau, cara, como eu sou boa, gente, olha o que eu consegui. Não. Quando eu tenho uma baixa do estima, o que eu faço? Ah, isso não foi mais do que a minha obrigação. Nossa, isso que eu fiz, qualquer um faz. Só que tá errada. Qualquer algo positivo, qualquer ganho que você tem, você precisa reconhecer. enquanto você não se reconhece, você não trabalha o que a gente fala de autovalorização. Você não consegue se valorizar. Eu só consigo me valorizar quando eu percebo as coisas boas que eu faço. Aí eu falo, caraca, como eu sou boa, né? Por exemplo, eu profissionalmente, eu só sou capaz de me valorizar profissionalmente se eu consigo reconhecer os resultados profissionais que eu tenho. se eu só olho para os meus erros profissionais, para as minhas perdas profissionais, o quanto eu vou me valorizar profissionalmente? Nunca. Então, para eu me valorizar profissionalmente, eu preciso o quê? Olhar as minhas conquistas profissionais. Sabe? Pessoas que eu já ajudei, trabalhos que eu já criei, produtos que eu já vendi. Então, assim, qualquer pessoa que esteja aqui profissionalmente falando, ah, eu nunca tive nada profissional. Mentira, já teve. A não ser que você não tenha trabalhado nunca na vida, se você já trabalhou, você já teve ganhos sim. Então, assim, mas talvez você esteja com uma baixa autoestima tão grande que você tenha mais perdas do que ganhos. Mas é normal, porque se você é reflexo no externo do que você alimenta no interno, se você tem uma baixa autoestima, é obviamente você vai estar colhendo resultados mais negativos ao longo da sua vida. Então, o que eu quero falar assim? A grande pergunta sobre autoestima eu conto. Como que você se sente em relação a você mesma? Quando você pensa em você? Quando você se conecta com você? Que tipo de sentimentos vêm pra você? Como que você se sente quando você pensa em você? Aí você vai falar assim, hum, me sinto pesada, me sinto fraca, me sinto rejeitada, me sinto comparada, me sinto triste, me sinto pequena, me sinto menor. E aí, como que todos esses tipos de sentimentos que tem dentro de mim, que eu vou alimentando ao longo da minha vida, como que eu vou repercutir externamente de forma positiva? Não tem como. E aí, o que acontece com as pessoas que tem baixa autoestima? Elas se encontram com outras pessoas pra se relacionar. E aí, o que acontece? Elas estão pautadas o quê? Na rejeição, no abandono, na necessidade de ser reconhecida, na necessidade de ser elogiada, na necessidade de ser reconhecida num todo. E aí, pesa muito pro outro. Porque se você não tem um olhar sobre você, como que você pode exigir que o outro tenha esse olhar pra você? E aí, quando você fala assim, Nino, o que que autoestima influencia num relacionamento? Em tudo. Em tudo. Na forma como seu marido vai olhar pra você, na forma como seu marido vai falar com você, na forma como seu marido vai valorizar você, em tudo. Em tudo. Porque pra ele fazer tudo isso que você quer, primeiro você tem que fazer isso com você. Por isso que eu falo, gente, é muito importante que vocês procurem se desenvolver, seja através de um livro, seja através de uma terapia, seja através de um curso, seja através de uma terapia holística, não importa. Procurem saber quem são vocês. Procurem entender a capacidade que vocês têm. Procurem se valorizar enquanto vocês não forem capazes de se valorizar. Vocês não são capazes de atrair pra vida de vocês o melhor. é impossível. E isso eu digo, muitos relacionamentos se curam na autoestima trabalhada. Quando você trabalha a sua autoestima, você é capaz de curar o seu relacionamento. Porque você faz todo um nível de troca diferente. Quando eu vou me valorizando, meu marido fala, opa, caramba, ela tá mais bonita, né? Não mudou nada. A única coisa que mudou foi o seu interno. E quando você muda o seu externo também muda. Meu casamento acabou depois de 12 anos por esse tipo de situação. Se você puder falar, Giza, sobre que situações você tá falando, da baixa autoestima, da necessidade de você buscar do outro aquilo que você não é capaz de você, do que você tá falando exatamente? Pra mim é importante essa troca. Aliás, quem puder trocar, quem puder falar aqui, eu adoro fazer live justamente por essa troca, sabe? De eu poder entender mais sobre vocês, o que que passa em vocês, na vida de vocês. Isso é importante. Quando eu tenho uma baixa autoestima no relacionamento, o que que eu tenho? Eu acabo tendo uma submissão, eu acabo tendo medo de ficar só, eu acabo tendo um sofrimento antecipado, de que sabe aquela pessoa que tá sempre assim, cara, tá tudo muito bom, sabe? Tá muito estranho. Eu tô muito feliz, eu tô bem profissionalmente, eu tô bem com meu namorado, com meu marido, sei lá. Tá tudo muito bom, alguma coisa vai dar de errado. Ou então a vitimização, onde você se torna vítima, né? Você acaba se colocando numa situação que você tem pena de você mesma. E aí isso faz com que você se coloque nesse papel de vítima, sabe? De que você não assume as responsabilidades, não assume quem você é. Eu também acabo por insegurança, muitos ciúmes. Exatamente por isso, porque quando eu tenho uma baixa autoestima, o que que eu tenho? Eu tenho medo. Eu tenho medo de perder aquela pessoa que tá comigo e eu começo a desenvolver o quê? Ciúmes, a insegurança. Eu tenho péssima autoestima. Nunca fui elogiada. Giza, nunca fui elogiada. Quantas vezes você se elogiou? Gente, a gente tá sempre esperando que o outro faça pela gente. Aquilo que a gente tem que fazer em primeiro lugar pela gente. Se você não se elogia, você não vai elogiar o outro. O outro não vai te elogiar. Você sabe que às vezes isso é uma coisa tão incrível. Eu tinha um cliente e ele falava assim pra mim, assim, eu tô muito infeliz do meu trabalho, eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto, tô numa área que eu não gosto do meu trabalho, meu chefe não me valoriza, ele só me bota pra baixo. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, no mesmo trabalho que você tem, a gente vai mudar a sua comunicação pra que você possa mudar a sua autoestima. Gente, isso é tão sério que ele acabou o processo comigo, amigo do chefe, subiu de cargo, aumento de salário. Então, a gente pergunta assim, o problema tava no chefe? Não. O problema tava nele. Ele se colocou naquela condição de não se valorizar. Deixa eu só ver o que as meninas estão escrevendo. O meu casamento acabou porque ele achava que eu era ciumenta, mas o meu instinto tava certo. Ele me traiu e dizia que eu era louca de desconfiar dele. Eu estava nesse papel de vítima até descobrir uma traição. Depois de descoberta, eu comecei a cuidar de mim. Gente, olha só. Essa coisa do ciúme, né? Vamos falar sobre isso. Está ligada a baixa autoestima. Quando eu não me confio em mim, eu não confio em ninguém. Então, vamos lá. Vamos entender a métrica, como é que funciona. Se eu tenho uma baixa autoestima, eu não confio em mim. Eu não me reconheço. Automaticamente, o que tem em mim está no meu externo. Eu também não vou confiar nas pessoas. Automaticamente, eu atraio pessoas que eu preciso desconfiar. Porque, provavelmente, vocês que têm muitos ciúmes, vocês têm crenças cultivadas pela baixa autoestima de vocês de que os homens traem, o homem não presta, no fundo, acaba que todo homem vai trair, o homem é safado. e aí vocês precisam na vida de vocês realizar essa crença. O que são crenças? São verdades absolutas que você tem sobre alguma coisa. E as crenças, elas são tão verdades, mas tão, tão, tão verdades para vocês que vocês precisam confirmar elas ao longo da sua vida. Se eu tenho aquele instinto, que nem você falou, eu tenho o instinto de que ele vai me trair. E não foi só com ele. Você vai ter isso com todo mundo se você não curar isso em você. E aí, de fato, se você não curar em você, você vai atrair para a sua vida pessoas que vão te trair. E não é só no relacionamento, não. Vocês são amigas que vão te trair. Vai ser no seu ambiente de trabalho que você vai ser traída. Porque a traição está interna dentro de você. Não sei por que no seu sistema você já veio com essa coisa de traição. Ou porque o seu pai traiu a sua mãe, porque a sua mãe traiu o seu pai, porque você viu alguém trair o seu pai profissionalmente. não importa. O desconfiômetro está dentro de você. Desde sempre. Então, você sempre vai desconfiar das pessoas. Pode ser o cara mais incrível do mundo que você vai desconfiar. E você vai desconfiar. E você vai, 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 vai. E ele vai fazer. É como se você tivesse... Gente, chama-se cocriação. A gente cocria tudo o que a gente acredita. Se eu acredito, se eu tenho um desconfiômetro dentro de mim, o que significa isso? E que muita gente fala que é o instinto. é esse desconfiômetro que tem dentro de mim. Por quê? Porque eu passei por uma situação até de forma inconsciente onde eu preciso desconfiar das pessoas. Eu não posso ser entregue. E aí, eu estou sempre assim, desconfiando. Eu estou jogando isso o tempo inteiro para o universo. E o universo me retribui como? Reconhecendo aquilo que eu acredito. Ele confirma as minhas crenças o tempo inteiro. por isso que se você cocria aquilo que você acredita, por que você acredita naquilo que faz mal para você? Porque você não sabe disso que eu estou falando. E aí, você vai se acreditar as coisas assim de forma sem pensar. Gente, eu brinco com as minhas clientes o seguinte, que são muito ciumentas. Primeiro de tudo, trabalhe dentro de si a mulher foda que você é. Você não precisa ter ciúmes. Esse homem está com você porque ele escolheu você. Só que a gente faz tanto, 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 tanto que o relacionamento de fato ele é caro. Só que lá atrás, quando vocês se envolveram, ele escolheu você porque ele gostou de você. Só que você dentro de você não consegue aceitar aquilo. Só que é uma questão sua com você mesmo. E aí você vai realmente minando o seu relacionamento. Fazendo com que aquele homem te traia. Porque você fica tão insuportável. Você vira um detetive. Você vira aquela mulher extremamente psica com a coisa do ciúme. E aquilo você está jogando o tempo inteiro como assim, como crenças, né? Ele vai me trair. Ele vai me trair. Eu tenho certeza. Esse homem é um safado. Ele vai me trair. Eu aposto que ele vai me trair. E aí fuxica Facebook, fuxica Instagram, fuxica bolso, fuxica mala, bota não sei o que. Eu tenho cliente meio que agora está com mania de botar programa espião no celular do marido. Vai achar. Quem procura, acha. Por que quem procura, acha? Porque são crenças dentro da minha mente de que ele vai fazer mal para mim. Ele vai me trair. Ele vai me sacanear. E aí ele vai me sacanear porque é nisso que eu estou acreditando. Agora que ele foi embora, eu estou pior ainda. Eu não consigo nem me reerguer. Você, olha só, você precisa se reerguer no fato de você se conhecer. De você trabalhar em você, a mulher incrível que você é, Natália. Entende? Enquanto você não trabalhar a mulher incrível que você é, você não só não vai atrair ele de volta como ninguém, ninguém aos seus pés de você ser uma pessoa bacana. Entende? Então, meninas, vocês são maravilhosas. Por mais sofrimento que vocês carregam na vida de vocês, por maiores que sejam as dores que vocês tenham, por maiores sofrimentos que vocês tenham passado no sistema de vocês, o que vocês precisam fazer para trabalhar a autoestima de vocês? Reconhecer o que vocês já fizeram até hoje, a trajetória de vida de vocês, as conquistas que vocês já tiveram. Não quero isso para mim, mas não. mentia muito para mim. O que você não quer mais para você, Sandra? Fala aqui comigo. Então, assim, não tem outro caminho. Se vocês não reconhecerem quem vocês são, eu brinco com o meu marido que é o seguinte, às vezes ele fala assim para mim, faz para mim um, sei lá, um omelete que seja, tá? Faz um omelete para mim. Sei lá, dez horas da noite. Pô, trabalhei também, tenho três filhos. Aí faça o omelete, fofa, porque é fofa, né? E aí, eu falo, nossa, eu sou uma mulher incrível, né? Aí ele fica só me olhando assim, Nina, você se acha. Mas eu me acho, porque se eu não me achar, ninguém vai me achar nem muito menos ele. Então, eu preciso, eu preciso que, que, eu preciso que, que eu me reconheça. Isso aí, gente, peraí que a minha filha, só um minutinho, que a minha bebê de um ano apareceu aqui já. Tadinha. Tadinha. É, então assim, eu preciso me reconhecer para eu poder ser reconhecida. Se eu faço aquela omelete achando que não é mais do que a minha obrigação, ai, eu tenho que servir meu homem, eu sou menos para ele, então eu tenho que fazer por ele. E ele não vai reconhecer nunca. Nunca. Não, eu não tenho que servir ele nada. Eu estou fazendo aquilo porque eu sou uma mulher muito maneira. Porque eu sou muito legal. E é isso aí, entende? Então assim, meninas, vocês precisam reconhecer vocês. Aí ela me perguntou, como que eu faço para desenvolver o autoconhecimento? É um processo. É um processo. E às vezes, é um processo de dor que a gente não quer viver. Porque para eu me conhecer, eu preciso entender as minhas forças, eu preciso entender as minhas fraquezas também. Eu preciso ver a minha luz e eu preciso ver a minha sombra. Porque todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Acontece que para eu me conhecer, eu preciso me conectar também com o meu lado ruim. Às vezes, com o lado de eu ser preguiçosa, às vezes de eu ser um lado egoísta, às vezes eu ser um pouco autoritária, intolerante. Então assim, às vezes eu quero passar uma imagem para mim mesma de que eu sou muito boazinha, que eu sou muito legal. Só que não. Em muitos relacionamentos onde as mulheres amam demais os homens, na verdade, muito mais do que amar os seus homens, elas estão naquela condição de quererem mostrar que são boazinhas demais, que suportam qualquer coisa. E aí, para você se conhecer, você tem que entrar nessa profundidade, sabe? É um processo, você está através ou de terapia, ou de algum processo de autoconhecimento, seja, sei lá, às vezes é através até de um filme. Você vê um filme que conecta com você, você fala assim, caramba, isso fez sentido para mim, eu sou um pouco assim, sabe? Toda vez que você se vê numa situação onde você reconhece quem você é, você está se conhecendo. Às vezes é através de um livro, eu lembro que eu li um livro e que, caramba, eu li aquele livro e falava, meu Deus, eu nem quero parar de ler esse livro, porque eu estou mexendo num monstro, uma pessoa horrível. Por quê? Porque ao ler aquele livro, eu comecei a ver que eu era um pouco assim como aquele livro que eu escrevia. Eu tinha umas situações muito ruins ali naquele livro, sabe? Situações, às vezes, de egoísta, situações mais de individualista. E eu falava, cara, não quero ser essa pessoa. Só que para eu me conhecer de verdade, eu vou precisar enfrentar essa Nina e passar a curar esse lado que eu não quero, porque forças a gente tem. Só que a gente precisa trabalhar as nossas fraquezas. Então, assim, esse trabalho de autoestima é um trabalho de passo a passo, sabe? De pouquinho em pouquinho. De todos os dias você olhar e falar assim, caramba, o que eu fiz de bom hoje? O que eu já fiz de bom na minha vida? Sabe? O que eu tenho de qualidade? Porque, assim, não é possível que eu tenha só defeitos, né? Eu tenho que ter qualidade. Só que, sabe o que acontece que a pessoa tem baixa autoestima? As qualidades que elas têm, elas acham que todo mundo tem. Todo mundo faz aquilo que elas fazem. E não é verdade. Aquilo que você faz é único. Aquilo que você é também é único para você. Então, assim, é... E também, gente, olha só, a autoestima também, como está ligada à autoimagem, é muito importante que você faça um trabalho de fazer exercício físico, que trabalhem hormônios em você, que façam que você se sinta mais empoderada, que você cuide de você, que você se dê amor próprio, que você se coloque limites em você, que você saiba o seu valor, que você saiba quais são os seus limites. Gente, pessoas estão dentro de relacionamentos totalmente perdidas dentro do próprio limite, fazendo coisas que fazem mal, que machucam a si própria. Quando que você, dentro de um relacionamento, se machucando diariamente, você vai trabalhar uma autoestima nunca? Impossível. Não vai. Você precisa saber quais são os seus limites, isso é se conhecer. Quais são os seus valores, isso é se conhecer. Quais são as suas capacidades, isso é se conhecer. Quais são as suas habilidades, isso é se conhecer. E o que eu poderia dizer assim, caraca, se você pudesse fazer agora, uma coisa de hoje para amanhã? Pare e pensa. Que coisas boas você já fez até hoje? Faça uma lista. Por que a gente tem mania de fazer uma lista mental das coisas ruins que a gente faz? Ah, eu não consegui isso, não dei certo nisso, fui rejeitada nisso, perdi nisso. Mas e quantas coisas boas você já fez? Quantas coisas boas você já realizou para você, para os outros? Traz isso para você, traz isso para a sua memória. Pega um papel, pega uma caneta e fala assim, o que eu já fiz de bom nessa vida? O que é uma qualidade minha? E tudo é assim, ah, mas é isso que eu faço, qualquer um faz. A minha luta é com autoritarismo. Aceitar que meu marido não é igual a mim e que somos diferentes. Isso aí já é uma coisa assim, de você entender, né? Por que que você precisa ser tão autoritária? Por que que você precisa que a sua verdade prevaleça? Aonde que você aprendeu que você tem que ser a dona da razão? Gente, isso é muito doido, cara. Eu adoro, eu trabalho com barras de AXS, não sei se vocês já ouviram falar. É uma técnica quântica de expansão de consciência. E aí, o AXS, quando eu dou o curso, eu tenho uma ferramenta que eu acho incrível, que você fala assim para as pessoas, interessante o seu ponto de vista. Gente, na verdade, tudo é uma questão de ponto de vista. Você tem um ponto de vista, eu tenho outro ponto de vista. Ele tem outro ponto de vista. Mas sobre a autoestima, está ligada a sobre o seu ponto de vista com você. Que olhar você tem indirecionado para você. Naquilo que você perde, naquilo que você ganha. Naquilo que você não é ou naquilo que você é. Naquilo que você não faz ou naquilo que você faz. Eu vejo tantas pessoas falando assim, ai, eu sou tão preguiçosa, eu procrastino tudo, eu não faço nada certo. Será que isso é verdade? Será que você não faz nada certo? Será que você procrastina tudo? E eu não acredito nisso. Talvez você não faça aquilo que é importante para você naquele momento. Mas, você faz outras coisas também. Mas, eu adoro uma frase que é assim, enquanto você não reconhece o pouco, você não é merecedora do muito. Se você não reconhecer pequenas coisas que você faz por você, você nunca vai reconhecer as grandes coisas que você é capaz de fazer. Então, para que você comece a trabalhar a sua autoestima, comece a pegar as poucas coisas que você faz. sejam poucas ou não, pegue as pequenas coisas, sabe? A capacidade que você tem de dar carinho às pessoas. Queria conhecer o amor da minha vida. Desconheço ele tal de... Ai, Bata, você é uma figura. Queria conhecer o amor da minha vida. Desconheço ele. Desconheço esse tal de amor. Olha só, gente, isso é muito engraçado. Desconhecer esse tal de amor é ótimo. Sabe qual é o único amor que você precisa encontrar na sua vida? É o amor que você tem com você mesma. Que quando você conecta com o amor que você tem com você mesma, você atrai pessoas que vão amar você igual. Eu vejo muita gente que pensa, mas eu me amo, Nina. Eu me acho o máximo. Mentira. Não ama. Se amar é se valorizar. Se amar é se respeitar. Se amar é colocar limite nas pessoas. Se amar é você ter uma percepção positiva da vida. Se amar é você saber enxergar mais os seus ganhos do que as suas perdas. Se amar é muito mais do que você se achar bonita. Isso é uma das coisas que você está fazendo por você. Se amar é muito mais do que isso. E eu vejo muitas pessoas errando nisso. Não, mas eu me amo muito, Nina. Me amo, mas eu não sou capaz de dizer não para o meu filho. Me amo, mas eu não sou capaz de dizer não ao meu parceiro. Me amo tanto que eu não sei nem o que é um limite para mim. Me amo tanto que eu não sei nem qual é o valor para mim. Quais são os seus valores? Você que se ama tanto. Quais são os seus valores? O que é importante e essencial na vida para você? Você já parou para perceber sobre isso? Para falar sobre isso? Então, assim, amar é muito mais do que se achar bonita. Amar é muito mais do que se achar boa em alguma coisa. Amar é muito mais como que amamos, cuidamos dos outros e não fazemos isso por nós mesmos. Então, Isa, por quê? Porque é mais fácil fazer pelo outro do que pela gente. É muito mais fácil. Assim como é mais fácil reconhecer o erro no outro do que reconhecer na gente também. Então, assim, mas na verdade, se você não cuida de você e cuida do outro, é pior ainda. Você está deixando de cuidar mais ainda de você. Porque você já não tem. E vai dar o quilo que você não tem não faz sentido nenhum. Então, você vai mais ainda para o buraco, né? Acabei de me separar agora e estava me doando demais para quem não reconhecia. Nada do que eu fazia. Amo muito ele, mas preciso amar a mim mesma. Melhor sofrer de uma vez do que aos poucos a vida toda. Perfeito. Perfeito. Camila. Perfeito, Camila. Mas, assim, essa coisa de eu não conhecer... Ele não me reconhece. Gente, isso é o que eu mais escuto. Ele não me reconhece. Ele não presta atenção em mim. Ele não me valoriza. Ele não me enxerga. Ele não é capaz de dizer coisas bonitas para mim. Mas o quanto vocês fazem isso por vocês... Olhem no espelho e falam assim, eu sou foda. Eu sou linda. Eu me amo. A vida me ama. As coisas dão certo para mim. Eu vou conquistar o mundo. O quanto você é capaz de falar assim, uau, como eu sou boa. Eu fiz isso muito bem, gente. Uh, ponto para mim, sabe? Por que alguém vai fazer por você aquilo que você não faz por você? Comece se elogiando. As pessoas vão para o espelho e só se detonam. Ai, que eu sou horrorosa nisso. Eu sou horrorosa naquilo. Que tal você olhar para o espelho e falar assim, hum, sabe? Está com uma olheira aqui, mas, pô, gosto da minha sobrancelha, gosto do meu cabelo. Quero melhorar isso aqui. Você se aceitar nas suas condições e gostar do que você está vendo não quer dizer que você está impedido de melhorar outras coisas. Mas as pessoas só enxergam aquilo que elas não têm. Gente, se as pessoas pegassem a energia que elas têm para apontar aquilo que elas não sabem fazer, aquilo que elas não têm, aquilo que elas não conseguem, se elas usassem a mesma energia para falar assim, aquilo que elas têm, aquilo que elas vão conseguir, aquilo que elas são capazes, olha isso. O ser humano gasta muita energia com aquilo que ele não quer e pouquíssima energia com aquilo que ele quer, com aquilo que ele deseja. Então, assim, você que está aí com baixa autoestima, primeiro passo, o que você quer para você? Você quer ser amada? Você quer ser reconhecida? Você quer ser valorizada? Quantas vezes você fez isso com você ao longo da vida? Quantas vezes você se permitiu falar para você assim, poxa, se dar carinho? Sabe que no AXS, quando eu dou curso, o AXS tem uma ferramenta que eu acho muito legal também, de você se abraçar, de você olhar para o seu corpo e falar assim, caraca, muito obrigada, por você estar aqui. De você falar assim, caramba, como eu fiz bem esse trabalho, como eu fui bacana com aquela pessoa, como eu sou capaz de me doar. Nossa, como eu vejo pessoas que se doam, às vezes até para qualquer melhor, muitas outras pessoas e acham que é uma obrigação. Ai, todo mundo tem que doar, todo mundo tem que se dar. Não é verdade. Não é. Se você faz isso porque você é boa para fazer isso, tem pessoas que não são capazes. Para de desmerecer aquilo que você faz. Reconheça quem você é, aquilo que você faz, aquilo que está com você. Você só vai crescer quando você reconhecer as coisas que você tem. Podem não ser as coisas todas que você deseja, mas aí você vai conquistar mais para frente. É como eu falei, você não vai, quem não é merecedor, quem não reconhece pouco não é merecedor do muito. Se você não se reconhecer como você é hoje, você não vai chegar a ser a pessoa que você deseja ser. Então, o que eu quero dessa live hoje? Mostrar para você o seguinte, enquanto você tiver uma baixa autoestima, você não se conecta com alguém que vai valorizar você. Sabe por quê? Porque você não está em alto valor. Você não está trabalhando seu alto valor. Então, não tem como alguém te valorizar. Então, assim, é... O que você precisa fazer para se valorizar? Trabalhar em cima da sua trajetória. Trabalhar em cima dos seus ganhos. Olhar para trás e falar assim, cara, tudo que eu já conquistei. Olhar para o espelho, não falar só das coisas ruins, falar das coisas boas que você tem, das coisas boas que você vê. E trabalhar para melhorar as coisas que você quer melhorar. Então, assim, enquanto você... Nina, de onde vem essa baixa autoestima, falta de amor, desconfiança? Isa, é muito provável, assim, na grande maioria das vezes, foi o que eu falei no início da live, a nossa baixa autoestima é cultivada no sistema familiar que a gente veio. Às vezes, um pai muito rude, muito exigente, muito perfeccionista, que faz com que a gente sinta que nada do que a gente faz é bom o suficiente. Pais que têm uma educação de que têm que apontar os defeitos, sabe? Essa é uma coisa meio antiga, né? Não vou dizer... Não elogio nas coisas boas. Eu só falo das coisas ruins para melhorar as coisas ruins. E esquece de reconhecer as coisas boas. Não é maldade do pai e da mãe. É simplesmente a forma do sistema que ele aprendeu. então essa baixa autoestima na maioria das vezes vem do sistema familiar que você veio. Mas foi o que eu falei. Às vezes, não falei isso no início da live, às vezes, não veio só do seu sistema. De repente, seus pais eram pessoas que te reconheciam, mas ao longo da vida você se viu num relacionamento abusivo, sendo completamente perdida ali com baixa autoestima total, que às vezes acontece. Você pode ser, num momento da sua vida, você está fragilizada, às vezes por uma ingenuidade, você se encontra com alguém que vai te colocar para baixo, às vezes vai te minando ali o dia a dia, às vezes alguma coisa que aconteceu na sua vida, uma perda de um emprego, um término de um namoro, situações que mexam com você, com o seu merecedor, com o seu sistema merecedor. E aí isso vai fazendo com que você cultive sua autoestima, você se avalie de uma forma negativa. Para você se avaliar de uma forma negativa, você tem que ter passado para uma situação negativa, seja ela na infância, seja ela agora. Mas a grande maioria, gente, de verdade foi lá atrás, foi com pai e mãe, foi com o sistema familiar, aonde foi uma cobrança muito grande, comparações muito grandes, rejeições, abandono. E aí isso faz com que você não se sinta merecedora de ser amada. Porque se lá atrás eu não fui amada por quem eu deveria ser amada, como que eu vou ser amada pelas outras pessoas? E aí vão cultivando isso em mim. Só que, independente dos pais que você teve, do sistema familiar que você veio, da dor que você sentiu, você veio para o mundo sozinha. E você vai embora sozinha também. Então, a única pessoa que tem obrigação de se amar é você. A olhar para você, ver o que Deus já te deu de bom, sabe? Ver o que você tem de positivo. Sabe, só da gente acordar todos os dias com saúde, gente, a gente tem que falar assim, uau, como eu sou saudável. Experimenta olhar todos os dias para o Espírito e falar assim, obrigada pela saúde que eu tenho. Nossa, como eu sou saudável. Isso é um primeiro passo de levantar a tua autochima. Você reconhecer algo bom em você. E a gente sempre tem algo bom a ter. Então, assim, não espere mais. Eu sei que quando você é pequenininha, quando a gente é pequenininha, a gente espera que nossos pais façam isso pela gente. Ou as pessoas que nos criam, as pessoas que estão ali nos amando, que deveriam nos amar. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que não é. Mas, como a gente cresce, a gente tem que aprender também que a gente não pode mais depender dos outros amarem a gente. da gente passar a se amar. E para a gente se amar, a gente precisa se reconhecer. Entender quem a gente é. Entender o quanto a gente é capaz. Tudo que a gente... E isso tem que você tem que olhar lá para a sua trajetória. Para as conquistas que você já teve. Às vezes conquista profissionais, às vezes conquista como mãe. Às vezes eu posso ser uma droga de esposa, ter um emprego horroroso, mas eu sou uma super mãe. Eu sou capaz de cuidar muito bem do meu filho. Então, caraca, bota lá no papelzinho. Eu sou uma super mãe. E falo todos os dias para você, eu sou uma mãe incrível, eu sou amorosa, eu sou afetuosa. Quanto mais percepções positivas você tiver sobre você, mais você vai crescendo na sua autoestima. Gente, eu sei que não é de um dia para o outro, porque a gente tem uma mania de ter um chicote imaginário, onde a gente se bate, onde a gente se maltrata. A gente se coloca para baixo, a gente é acostumado a ser assim. Principalmente pessoas que vêm de um sistema familiar de perfeccionismo, sabe? Pessoas que foram criadas para atingir sempre o 10. E às vezes o 10 não existe nunca. Então, se eu não existo o 10, eu nunca fiz nada de bom na vida. Só que isso não é verdade. Conquistas existem em qualquer área da sua vida, em qualquer situação. Você ajudar uma pessoa na rua, você é uma pessoa incrível. Você tem que falar isso para você, eu sou uma pessoa incrível. Eu ajudei uma pessoa hoje na rua. Então, o que eu quero que vocês saiam dessa live aqui hoje, falando o quê? Enquanto eu não tiver uma autoestima elevada, eu não posso esperar de ter um relacionamento saudável e feliz. Eu vou estar me conectando com pessoas ou que me colocam para baixo em relacionamentos abusivos, ou pessoas que são tão inseguras quanto eu. E aí vivem aquele relacionamento negativo, né? Brigas o tempo inteiro. Pode não ser nem abusivo, mas assim, aquele relacionamento chato, né? De briga, de intolerância, de agressão moral. Não física, exatamente. Então, assim, só que você pode mudar isso. Até mesmo nesse relacionamento que você possa estar vivendo hoje, você é capaz de mudar ele. Se você mudar a você. Se você passar e falar assim, caramba, eu sou, sabe, a romelete que eu falei? Que eu falo, caraca, eu sou muito boa de fazer romelete, agora eu sou uma pessoa muito legal. E eu sou legal, gente, porque senão eu não estaria fazendo aquilo. Parem de achar que o que vocês fazem é obrigação de vocês, não é. Vocês fazem porque vocês são incríveis. Porque vocês são capazes de realizar algo bom. Porque algo bom está aí dentro. Não desmereçam as atitudes que vocês têm, as ações que vocês fazem. Não desmereçam. Vocês precisam reconhecer em vocês. Parar de achar que fulano vai reconhecer vocês. Ele não vai reconhecer. Quem vai reconhecer é você. Todos os dias você falar assim, caramba, como eu sou bacana. Caramba, como eu sou boa nisso. Caramba, como eu sou boa naquilo. Caramba, como eu sou capaz de fazer isso. Caramba, como eu já ajudei fulano. Como eu já te segui com ele. Como eu já me... É isso. É você trazer o reconhecimento, um olhar. O que é a autoestima? É dar luz a você mesma. Porque se você está na baixa autoestima, você está dando sombra para você o tempo inteiro. Só nos aspectos negativos sobre você. Dê luz a você. Todo mundo tem luz, gente. Não existe isso. Ai, mas fulana... Não. Você tem a sua luz.